Tomingão, a gente tá aqui num sítio em Buguaçu, e todo o pessoal que veio brincar de live action já tá aí espalhado pelo mato. Eles estão vestidos de elfos, estão vestidos de orques, estão vestidos de guerreiros, princesas... Você não tá entendendo nada, né? Você não tá entendendo o que é live action, muito menos o que esse pessoal tá fazendo pleno domingo, no meio do mato, todo mundo fantasiado. Fica tranquilo que essa história a gente explica já já. É o pessoal jogando live action do Senhor dos Anéis. Deixa eu te perguntar uma coisa, só pro coitador do sujeito que tá em casa não ficar confuso. O que é essa história de live action, afinal de contas? Vamos começar do começo. Live action, na verdade, é uma maneira que você tem divertido de interpretar um personagem. Como acontece hoje, que vai ser baseado em Terra-média, que são os outros tokens, os Anéis, o Bob, onde as pessoas podem interpretar os personagens que elas veem no livro. Eu sou o Miller, eu tenho... puta, cara, acho que eu tenho 22 anos, eu tenho problemas com idade. E eu sou programador, mas faço armaduras nas horas vagas. Saudações, sou o Elbrand agora. Sou um cavaleiro de Rohan. Na verdade, eu sou, atualmente, com esse personagem, eu sou o avô de Elmer, pra quem conhece o Senhor dos Anéis. Oi, meu nome é Camila, tenho 26 anos, sou exercista. Meu nome é Anatoma, eu sou uma haradrim, vim das terras do sul. Eu soubejá-lhe a mão, ou seria uma ofensa para o seu povo? Gravemente, com medo da morte. Me desculpe, então, apenas me cura. No caso, então, é uma espécie de revolução do RPG? Sim, é uma outra maneira de você jogar um RPG. Você sair da mesa e jogar de pé, interpretando, interagindo com os outros jogadores. Mas vai por aí. Não seja visto, você vai dar o sinal. Espera aí que eu vá, porque eu sou um guerreiro também. E aí, ô, você é um jovem aprendiz? Não, eu também sou um jovem aprendiz. A gente só está treinando. Só brincando um pouco. O jogo, a ideia do jogo, é que vocês façam um personagem e vocês evoluem com ele. À medida que vocês vão enfrentando dificuldades e conseguindo superá-las, vocês vão ganhando experiência para poder acrescentar coisas no seu personagem. é como se você fosse realmente aprendendo, à medida que vocês vão jogando. Estão todas aqui? Estão todas aqui? Estão todas aqui? Não, entende aí. Apareci muito o combate, batalha. Prazer. Sou o Elbrant. Virou Wram, Um guerreiro deve escolher muito cuidado com a sua espada, porque dela sua vida pode defender. Uma espada ideal depende muito da pessoa. Na verdade, no live, o ideal é que a pessoa escolha a sua própria arma. De preferência, tem pessoas de tamanho diferente, idade diferente, então que ela escolha uma arma que suje bem para ela. O mais importante é a segurança e que ela consiga se divertir. A gente começou a ver toda essa galera lutando de espada e a gente ficou curioso, afinal de contas, do que são feitas essas espadas? As espadas, teoricamente, elas são feitas num material chamado EVA, que é uma espuma automotiva. Tipo, a parte que é cinza é silver tape, é feito de silver tape mesmo. O interior, a alma dela, é um cano de PVC um pouco mais resistente do que é usado na construção de casa e tal. É um PVC para água quente e as manópolas são feitas com punho de bicicleta. A gente usa punho de bicicleta para fazer a espada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não tem perigo de alguém dar uma espada na cabeça do outro e se machucar e não? Tem, tem esse perigo. Como qualquer outro esporte, você pode estar jogando futebol, beisebol, qualquer coisa que seja. Até mesmo num jogo de vôlei, você pode acertar a bola na cabeça ou não pode acertar a espada na cabeça. Também evita acertar partes baixas. E nas mulheres, a região feitoral, que tem os seres, é meio complicado acertar lá também. Hobbit, vocês sabem que, no geral, costuma ser o saco de pancada da Terra-média. O que vocês estão esperando que vai acontecer aí no live action com vocês? Sim, o único que eu estou esperando então é que eu não seja o saco de pancada da Terra-média, né? Mas, fazer o quê? Galera, já começou o jogo, o pessoal já está interpretando os personagens, está rolando um torneio aqui, a gente tem que falar baixinho para não interromper os caras, porque agora já está tudo em um, como eles gostam de dizer, ou seja, já está tudo rolando. Então, a partir de agora, todo mundo é personagem aqui. Há algo errado, há algo errado. É o branco. É o branco. Eu tenho que sentir minha mão. Homem, segurem seus braços. Segurem as pernas. Ele está tendo a convulsão. Ele está quente, ele está queimando. Está bem, eu não sei, mas quem dá para o seu braço forte, possui. A gente está aqui no meio de uma reunião dos orcs, que são as pessoas que vão pegar os nossos jogadores de surpresa lá em cima. Agora, o pessoal estava falando aí que vocês têm que estar preparados para tomar porrada. Que história é essa? A orc é saco de pancada, então? Mais ou menos, né? A gente tem que sempre, às vezes, dar uma apanhada. Ainda mais quando é muito grande, a gente pede mesmo. Batedores parece que encontraram orcs. Eles estão dentro da mata, em algum lugar. Tentamos orcs. Veio sangue. Dois caíram. E um pelas costas. Mas pelas costas eu nunca conto. E quais as baixas do reino? Nenhuma. Eu estava do lado dos homens. Bom, os guerreiros se embrenharam aí no meio da floresta, estão procurando os orcs. E eu, como todo bom hobbit, acabei ficando para trás para fugir da batalha. Eu vou tentar encontrar o meu caminho, vou ver se encontro alguém para me ajudar a voltar para o condado. Enquanto isso, eles tentam resolver a história aí, porque o final dessa batalha, só eles que sabem. Falou. E o que é isso? E o que é isso aí? E o que é? E o que é isso? Oh, oh!